Mais que um evento onde a manifestação cultural se entrelaça com a religiosidade, a Cavalgada da Mãe das Dores mostrou a importância histórica do povo sertanejo para as Romarias de Juazeiro do Norte. É uma homenagem daqueles que primeiro vieram a Juazeiro do Norte. Romeiros que chegavam a pé, também de cavalos, vindo dos mais diversos estados. Também uma homenagem ao nosso povo aqui de Juazeiro, da nossa diocese de Crato, que deram início a esse fenômeno das Romarias em Juazeiro do Norte. Ou seja, demonstrando o seu carinho, o seu amor, o homem da roça, ou aqueles amantes desse esporte também, que é a vaquejada. Uma forma de dizer que nós pedimos sempre a proteção da Mãe de Deus para centralizarmos a nossa missão no Sagrado Coração de Jesus, como fez o padre Cícero Romão. Enraizadas na cultura sertaneja, as Cavalgadas são tradição especialmente aqui no Nordeste, onde a prática é passada de geração em geração. Nixon, por exemplo, trouxe o filho caçula. Eu desde pequeno sempre gostei de vaquejada, aí a carrogada já vem junto, aí meus meninos não podiam ficar de fora, né? Tinha que estar no meio, aí meus meninos de 4 anos já estão comigo desde cedo. Das três edições do evento, dona auxiliadora não perdeu uma. E tem mais um detalhe, ela participa sempre acompanhada pela família. Todas que tem, sempre a gente vem, vem tudo. Já é tradição, e aí a senhora já vem com a família também? Com a família também, a gente já se organiza, logo quando começa a anunciar, aí a gente já se organiza para vir. Os filhos já estão sabendo, agora é os netos acompanhando. Apoios, recitação de poesia popular e um teatro de mamulengos, contando a famosa saga do vaqueiro Raimundo Jacó, acolheram os participantes. A conscientização para evitar os maus tratos contra os animais também esteve como prioridade. E essa cavalgada, ela tem inclusive um cunho educativo, do ponto de vista do trato com o animal, o cuidado. É uma cavalgada que não é permitida a bebida alcoólica, né? É uma festa fraterna e assim, a gente faz isso com muita emoção, com muita alegria. E foi movidos pela fraternidade, emoção e alegria que cavaleiros e amazonas cavalgaram por ruas da cidade. A imagem da padroeira, réplica da original deixada pelo pá de inciso e à frente, em um carro de boi, abençoando a população. Chegando à Basílica Santuário, Nossa Senhora das Dores foi dada a bênção dos animais, vaqueiros e cavaleiros. De Juazeiro do Norte, Ceará, Patrícia Silva para a Rede Vida de Televisão.